Corre um zum 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 aí de que Nico Lopes pode voltar a jogar no Inter. Eu acho que essa notícia é falsa, é pra render matéria. Não iria agregar em nada, na minha opinião. Eu respeito a opinião de quem acha, de quem gosta do futebol do Nico Lopes, mas pelo que a nova direção de futebol do Inter tem como proposta pra esse ano, que é de usar 40% do time, que esse 40% seja da base, eu acho que não tem lugar pro Nico Lopes. Ainda mais agora que Yuri Alberto, Péglo, temos o Maurício, Caio Vidal, jogadores com grande potencial de serem vendidos até pra Europa, eu acredito que não iria agregar em nada a vinda do Nico Lopes. Nico Lopes é um jogador que já esteve, já teve a oportunidade de ganhar uma Copa do Brasil aqui com o Inter e não sabe dentro de campo, é apagado, é desligado, não tem aquele comprometimento que a torcida quer, que a torcida almeja. E nós estamos vendo isso, os jogadores do Inter lutando por cada bola dividida, e isso o Nico Lopes não vai dar. O Nico Lopes não é um jogador desprezível, tá? É um jogador que tem um bom drible curto, tem um bom drible curto, tem velocidade, chuta muito bem com a perna direita e a esquerda, só que ele é igual o Vitinho, o Vitinho que está no Flamengo quando estava no Inter, é um jogador que tem tudo, sabe aquele jogador que tem tudo pra ser um baita jogador, mas não é porque não tem aquele algo a mais, não tem aquela indignação. Então é isso que está faltando no Inter, há muito tempo faltava indignação no Inter. Dentro do Beira Rio, os times pequenos vêm aqui e mandavam, colocavam o Inter na roda. Então sem indignação, sem comprometimento, nós não vamos a lugar nenhum. E ainda seria uma soma de três jogadores desligados, três jogadores que vivem em Nárnia. Agora quem entrou pra esse clube foi o Galhardo, ficou deslumbrado, ficou enfeitado, tá em Nárnia, o Wendel vive em outro planeta, o Wendel é um jogador desligado, e ainda trazer mais o Nico Lopes, ah, senão não agregaria em nada, me desculpe aqueles que gostam do futebol do Nico Lopes, mas na minha opinião não seria uma boa não. Ainda barraria a subida do Maurício, do Pégolo, Caio Vidal e o Urielberto. Claro que sim, claro que... Ou você acha que o Nico Lopes viria pra ganhar 100 mil no Inter, que já é um absurdo 100 mil, mas o Nico Lopes eu acredito que ganharia na faixa de uns 400 mil reais e iria dar carteiraço assim, ele não ia vir pra ser reserva. Lembra quando o Sobis veio pro Inter? O Sobis não estava jogando nada e o Odair colocava ele e ele dava carteiraço. Ficava emburrado quando estava no banco. Pode dividir o grupo, sim, pode desanimar a gurizada, a gurizada pode ficar assim desanimada pelo fato de que está jogando bem, que estão em uma crescente no Campeonato Brasileiro e classifica, o Inter classificando ano que vem pra Libertadores ou até mesmo sendo campeão brasileiro, aí traz um medalhão, cara. Pode rachar o vestiário. Isso é mais pra render notícia, sabe? É que agora, como o Inter está há muito tempo sem futebol, uma semana já, então esses sites aí ficam jogando notícia, arrequentando notícia, porque essa notícia já já estava aí há um mês passado já e querem fazer render notícia. Eu acredito que a filosofia de trabalho que o Inter quer implantar de um time jovem, de um time criado em casa, de crias da casa, não teria lugar pra um jogador como o Nico Lopes. E não faria falta, o Nico Lopes não tem aonde jogar no Inter. Ou você prefere o Yuri Alberto ou o Nico Lopes. Quem é mais jogador pra você? Na minha opinião, o Nico Lopes, o Yuri Alberto é muito mais jogador, muito mais novo. A gente tem uma moeda de troca aí em potencial. Eu não sei como o Santos se desfez desse jogador. A gente sabe, a gente vê assim quando o cara tem qualidade. Ele é um vigor de explosão aos 19 anos, no auge da forma física. É um jogador que está sempre ligado. Olha aquela bola da falta contra o Botafogo. Ele estava ligado no lance, foi lá, o cara cobrou a falta errada, inocentemente, ele foi lá e fez o gol. Inocentemente que eu digo o jogador do Botafogo, né? Se atrapalhou todo. Então, trocar um jogador, deixar um, trazer um jogador que vive em Nárnia, que vive na Nicolândia, para barrar um Yuri Alberto, um Caio Vidal, que estão com fome de bola, que é isso que o Inter precisa de jogadores que estão com fome de bola, por um Nico Lopes, que vai chegar já ganhando 500, 600 mil reais e não vai aceitar ficar no banco. Me desculpe aqueles que gostam, repito, do Nico Lopes, mas eu não traria pela filosofia de trabalho que já está sendo implantada no Inter, de dar chance para os garotos. O torcedor colorado estava ansioso para ver aquele time da Copa da Taça São Paulo em campo se recuperou apenas o Praxedes. o Guilherme Pato parece que está voltando aí, mas parece que não adiantou de nada. A Copa dos Aspirantes quando ganhou o Inter terminou com a Sub-23 e a Taça São Paulo parece que não valeu de nada. Só o... apenas o Praxedes conseguiu aí a muito custo ficar no time titular. É, então é isso aí. já estão requentando notícia. É óbvio, é óbvio que o Nico Lopes não tem espaço no time do Inter, não tem. E... e se viesse iria atrapalhar. Essa é a minha opinião. Você acha que o Nico Lopes poderia agregar? Ou se você... se você concorda, se você discorda, eu gostaria que você deixasse o comentário aqui para saber a sua opinião sobre o Nico Lopes. Eu sei que tem muitos torcedores, existem torcedores que gostam muito do Nico Lopes, mas eu sinceramente não... não traria, não me agregaria em nada vindo do Nico Lopes. Se você concorda, discorda, deixe seu comentário aqui, que é muito importante. Eu tentarei responder ao máximo dos comentários que estiverem. comentário. Então é isso aí, pessoal. Esse era o recado de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like que aí você está me ajudando a divulgar o canal. Se inscreva no canal se esse vídeo foi legal, se você acha que teve alguma relevância, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque aí toda vez que cair um vídeo novo aqui, você será notificado. É isso aí, então, pessoal. Agora é uma nova batalha contra o Fortaleza no Beira Rio e não esperamos nada além da vitória, porque para continuar vivo sonhando pelo título, temos que ganhar do Fortaleza dentro do Beira Rio. Então é isso aí. Um abraço à torcida colorada.